Agora o próximo é o professor Carlos, da nossa nome também, Teutruch. Tá, vamos lá. É, no primeiro lugar, sim, sei que eu estou muito contente com o convite, fiquei muito emocionado com a primeira exposição, a segunda também, acho que a gente tem muitos pontos em comum, realmente é algo que fere o peito, não é a equação possível sem as pessoas, e é isso que eu venho também lá trazer para você, a mensagem da Fiocruz com relação a isso. Nós da Fiocruz trabalhamos com um conceito de saúde que não é simplesmente a ausência de doença, mas é algo muito maior, impactado pelo ambiente que o cerca. Portanto, a Fiocruz, ela tem que necessariamente olhar para o ambiente e para as condições econômicas, sociais, culturais, porque isso está dentro do objeto do nosso trabalho. A gente também foi fundado por um cientista, João do Cruz, que foi contratado para resolver um problema de epidemia, um problema localizado, não que não fosse grave, era um problema grave, mas ele tinha um projeto muito maior do que foi pedido a ele. Ele tinha um projeto, pensar o país. Pensar o país, um projeto de país, se torna fundamental. As profissões, hoje, caíram na esparrela de pensar um trajeto individual e perderam a noção do todo. A gente precisa rapidamente recuperar isso. A ciência, e eu digo isso lá na Fiocruz, não é o cientista e seu microscópio. Ela só se realiza em meio às instituições, em meio a condições políticas, em meio a disputas, em meio a condições sociais. Por exemplo, condições legais, condições de uma série de culturais, de uma série de fatores, a importância da mídia, a importância da opinião pública, tudo isso interfere na atividade, na religião, tudo isso interfere no fazer ciência. Então, o cientista também tem que ser aquele sujeito que fica atento à sociedade, atento às pessoas, que no final é o que importa e esse é o nosso objeto. A gente não deve ser máquina de acúmulo, de recurso, de dinheiro. A gente tem que cuidar da vida. E é isso que a Fiocruz faz, cuidar da vida. Esse deve ser, aliás, não só o objetivo principal da Fiocruz, mas esse deve ser o objetivo, o princípio do Estado. Proteger a vida e cuidar do bem-estar social. A economia deve estar subordinada a esses princípios. Esses princípios devem ser centrais e subordinados ao resto. Muita coisa que eu ia falar, vocês já falaram, mas eu vou, talvez, falar sobre um outro aspecto. Vocês me desculpem se eu falar coisas conhecidas, mas a gente está gravando, a gente está falando para outras pessoas. E eu acho legal também ser didático. A gente vive hoje uma situação de uma completa ditadura midiática. Um discurso único, sem condição de ter o contraditório. O debate acabou. Não existe na mídia a boa tradição. Você olha, à noite, na TV, são cinco, seis comentaristas. Aquilo parece um jogral em que cada um canta uma parte da música, mas a música é uma só. O contraditório desapareceu. E você escuteu isso no rádio, na banca de jornal. A gente precisa recuperar a pluralidade de opiniões e o protocolo do debate. A gente começa, e está vendo no Congresso, estratégias de eliminar o debate via agressão, via tumulto. A gente precisa tomar cuidado com isso. E nessa ditadura midiática, se fala muito em déficit. E o déficit virou a principal causa de tudo. Engraçado que não se fala de déficit social, não se fala de déficit de civilização, não se fala de déficit de humanidade, déficit de solidariedade, de empatia, como foi dito aqui. Parece que nós viramos um grande mercado, e o mercado é o grande Deus que vai resolver tudo o que resolve tudo. Olha aonde o mercado nos levou. Olha para onde ele está nos levando. A globalização trouxe progresso, isso aí que eu chamava, mas também trouxe todas aquelas cenas horríveis que a gente viu de pessoas tentando sair de um país para entrar no outro, porque estavam sendo expulsos por guerra, por fome, por percepção cultural, religiosa. E você tem aquelas cenas do pai com a criança presa na camisa, tentando entrar nos Estados Unidos. Enfim, é uma simetria enorme. Sim, você aumenta a capacidade produtiva e diminui enormemente a distribuição dessa riqueza. Quanto mais você aumenta a sua capacidade de produzir, você gera desemprego, miséria, violência. Hoje existe uma literatura que não está muito divulgada, que é a questão da economia sem crescimento. Você dizia assim, o planeta não aguenta um padrão de consumo como esse, mas para isso precisa redistribuir. E pelo gráfico que o meu colega mostrou agora, não é isso que está acontecendo. Então, eu discuti um pouquinho a ideia do déficit. Todo mundo sabe que não está no DNA de nenhum empresário arriscar. Empresário não arrisca. O único capital de giro que eu conheço, capital de giro, capital de risco que eu conheço, é do sujeito que comprou as cervejas no Monte Jair, hoje foi vender na porta do samba. Se o rapaz chegar, ele perde tudo. Ali é o capital de risco. Fala isso, você não tem. Em geral, o empresário se retira do momento de crise e faz pior. Ele começa a cortar custos, mandar a gente embora. Então, ele aprofunda a crise. Nessa hora, a gente pensar que a iniciativa privada vai salvar a crise é uma barreira. porque no momento que é aqui, embora, embora, em qualquer lugar, quando começa a crise, o empresário tira o pé. E não será ele que vai reverter essa situação, somente o Estado consegue reverter essa situação, somente o Estado tem capacidade de investir, fazer a economia girar de novo. E aí a gente entra na questão do déficit, muitas economias de primeiro mundo produzem déficit, déficit para poder alavancar o desenvolvimento, déficit para poder girar a economia de novo. Acontece isso no Japão, acontece isso nos Estados Unidos, em que o governo intervém, geralmente, produzindo infraestrutura, porque infraestrutura é algo que emprega muita gente, e é algo que mexe na malha, que vai fazer com que o setor produtivo diminua seus custos e, a partir daí, comece a girar a economia de novo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem ferrovia, que do ponto de vista da contabilidade da empresa, ela é deficitária, mas do ponto de vista da logística daquela região, ela atende a muita gente e, portanto, ele banca. Então, esse é um déficit que se produz no momento, é um déficit funcional, um déficit que se produz naquele momento, para você fazer a economia retomar o dinamismo e você pegar depois, via impostos, aquele investimento que você fez. Isso é um déficit, um déficit que aposta no setor produtivo, na geração de emprego, é bem diferente do déficit que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui? A economia patinou, o empresário, assim como todo mundo, tira o pé, e aí você vai dizer assim, e o Estado? Aí o Estado congela por 20 anos os investimentos, cria a Emenda Constitucional 95. Mas aí o Estado começa a ter problemas, o próprio Estado começa a ter problemas com as suas contas. Aí o que ele faz? Ele emite títulos da dívida pública. E pega um dinheiro que não é jogado para alavancar a economia, porque ele é liberal, ele não pode fazer isso. E a coisa vai, a crise continua, o processo vai se agudizando, gera desemprego, desemprego gera falta de recurso, falta de receita para o Estado. Aí o que ele faz? Ele precisa de novo de recurso. O que ele faz? Emite novamente títulos da dívida pública. E cria-se então uma bola de neve, um déficit constante e um crescimento exponencial, que não gera um único emprego. Não aperta um parafuso. Ao contrário, mina a capacidade produtiva, mina a geração de empregos, porque todo mundo quer ganhar dinheiro nessa atividade de ser remunerado com os maiores juros do mundo com títulos da dívida pública. Ora, se eu sou a Votorantim, eu vou abrir uma financeira. Se eu sou qualquer grupo que tenha dinheiro, eu vou abrir uma financeira e vou trabalhar com esses títulos. Eu não tenho sindicato mexendo o saco, eu não tenho o risco de um acidente, eu estou ganhando sem nada. Então, é uma atividade que também suga o dinheiro do mercado. E é uma coisa tão forte que vocês sabem que nós não recebemos nenhum juros pelo dinheiro que a gente tem no banco. Ou seja, a gente paga para movimentar esse recurso, recurso nosso, produzido com o nosso trabalho. Os bancos, eles são obrigados a fazer depósito do Banco Central, depósitos compulsórios. Esses depósitos são remunerados com títulos da dívida pública, com os maiores juros do mundo. E desde 2017, os depósitos de sobra de caixa voluntários também são remunerados por títulos da dívida pública com os maiores juros do mundo. Isso significa que se o sujeito vai comprar uma máquina de lavar, ou o empresário quer comprar uma maquinária para botar na sua fábrica, vai ter que pagar os juros que o banco recebe do Banco Central. Dali para cima. Ou seja, se enxuga o dinheiro do mercado, ainda mantém a taxa de juros lá em cima. Isso daí, em desemprego, violência, miséria, etc. É nesse déficit que a gente está, infelizmente, preso. E o problema, aí você arranja um culpado. O problema é a aposentadoria da dona Maria, é o BPC do Osvaldo, é a pensão da dona Adalva. A previdência social, ela é um mecanismo de redistribuição de renda. 70% dos municípios brasileiros vivem do dinheiro da aposentadoria ou das pensões. É raro, não é como dizem, você ter idoso pedindo esmola. O que você tem é idoso arrindo de família, sustentando, é a pensão daquele idoso, daquele aposentado, que sustenta a família. 70% dos municípios vivem dessa coisa, é maior do que o fundo de participação municipal. Então, é um dinheiro que o cidadão recebe, que não é entesorado. É um dinheiro que vai direto para o consumo. E indo para o consumo, é um dinheiro que alavanca a economia, faz girar e faz aumentar a receita do Estado. É bem diferente da remuneração para rentista. A gente está vivendo isso hoje no país. Lá na Fiocruz, a gente acompanha as discussões em torno de ciência, como fazer ciência, as discussões de como transformar o nosso conhecimento em produto, como fazer essa passagem. E a gente observa que existe um fosso enorme entre produção do conhecimento e esse conhecimento virar um produto colocado no mercado. Existe um verdadeiro abismo, um abismo difícil de você romper. Difícil por quê? Hoje o mundo está regulado pelo acordo TRIPS, de propriedade intelectual, de proteção à propriedade intelectual. E as empresas preferem comprar o pacote, comprar o pacote e instalar aquilo. É menos arriscado, porque eles olham exemplos anteriores, o cara deu com os borros na água, então é melhor comprar aquilo. Então, nossas empresas, em geral, não digo todas, mas em geral, com uma característica, elas são montadoras. Elas não são desenvolvedoras. Elas não são desenvolvedoras daquele conhecimento tácito que você falou, que a terceirização leva embora. Então, novamente, só quem pode mexer nisso é o Estado, porque o empresário não vai arriscar. Então, o Estado tem que entrar, fazer uma política qualquer para incentivar esse desenvolvimento, a inovação e a chegada do conhecimento transformado em desenvolvimento tecnológico e chegar no produto ao mercado, seja esse mercado público ou privado. Sem o Estado não vai acontecer nada. Isso parece que hoje soa como uma ofensa, que o Estado tem que desaparecer na visão de muitos. E eu digo para vocês o seguinte, não existe, não existe potência mundial que não tenha por trás um Estado forte. Não existe, não existe, na face da Terra, ninguém que chegou onde chegou e lá se mantenha sem um Estado forte. Vocês têm uma ideia? As compras das Forças Armadas Americanas são capazes de alavancar todo um parque industrial. E as Forças Armadas Americanas não compram só armas, elas compram tudo o que você possa imaginar. Antibiótico, vacina, maquinária, software, tudo, enfim. O que você imaginar, as Forças Armadas Americanas compram. Quando o governo americano diz que vai comprar, ele sinaliza para a indústria. Pode investir, que vai ter retorno. E se o investimento, se o retorno é grande, aí como um empresário que não gosta de riscar, agora eu aguento. É uma maneira que o Estado tem de fazer com que a coisa gire. Aqui, nós temos algo parecido e de melhor propósito do que as Forças Armadas. Nós temos o negócio armado Sistema Único de Saúde, o SUS. Um sistema que atende uma demanda social imensa, uma demanda urgente. E um sistema que pode trabalhar na fronteira do conhecimento. A gente também pode usar, e a gente está desenvolvendo já há um tempo, na Fiocruz, um conceito chamado Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Que diz o seguinte, muita coisa a gente importa, e isso gera um balanço, um negativo na balança comercial brasileira. A gente importa e usa, importa, e usa, importa, e você fala assim, não, vamos parar com isso. Nós temos um mercado enorme, vamos forçar a transferência de tecnologia. Não do pacote fechado, mas aquela que te leva a conhecer toda a cadeia produtiva do fornecedor. Você vai lá, você estuda, você vai entender como é que funciona. Aquela que, além disso, faz com que você mude a sua cultura institucional. Você começa a se organizar diferente. Você começa a aprender outras coisas, conhecimentos que vão ser necessários, para internalizar aquela tecnologia que você está incorporando. E não só para internalizar. Para, em cima dela, criar. Portanto, o pacote não tem que ser fechado. Tem que ser algo maior que isso. E isso tem que tomar um cuidado muito grande na negociação desses contratos de transferência de tecnologia. Isso é fundamental. Porque, se não, a gente compra vacina hoje, e vamos vacinar 80 milhões de pessoas com uma vacina que a gente não tem, se vocês vão pegar, se cada vacina custar 1 ou 10 tonas, você imagina o que significa isso em grana. O Brasil tem um mercado enorme, com 200 milhões de pessoas. Isso não é a Bélgica. Não é a Bélgica. É uma coisa assim. Então, quando você diz, olha, eu quero vacina da doença X, que é T1, você diz, mas eu quero que você me transfira. Porque, se não, ano que vem, eu vou comprar de novo. E, ano que vem, depois, 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 eu vou ficar comprando eternamente. Vou ficar gastando eternamente. Não, eu quero que juntar isso com a minha capacidade de ciência básica, juntar essas coisas e desenvolver em cima. Nós fizemos isso já no Brasil. A gente alterou vacinas que a gente importou tecnologia, transferiu, e a gente desenvolveu em cima delas. A gente também desenvolveu uma cultura institucional para absorver isso. Então, esse é um ponto importante. Eu trouxe uma colinha aqui, senão eu me perco. Aí, você tem a discussão do papel do Estado. Dizem que o Estado deve ser mínimo. Você me lembra, na Fiocruz, eu tenho um amigo que foi conversar com um amigo de infância. Ambos vieram de uma zona muito afastada e muito pobre, aqui do Rio de Janeiro. E o amigo que tinha ficado lá, ele disse, olha, eu sou completamente contra esse negócio do Estado. Tem que ter Estado mínimo. E esse meu conhecido disse, olha em volta, rapaz, onde é que tu está vendo Estado aqui? Não tem Estado aqui, não tem escola, não tem Estado na minha, não tem segurança, não tem luz, não tem... Onde é que tu está vendo Estado aqui? O problema é que é a falta de Estado. Isso já tinha sido identificado por Oswaldo Cruz. Quando viu as condições do interior do Brasil. Quer dizer, quando ele disse aquela coisa do Jeca Tatu, é um indolente. Quando as teorias raciais e climáticas diziam que o Brasil não queria ser nada, porque era formado por uma raça de miscigenados, num clima que não fazia com que a pessoa acumulasse, poupasse, fizesse para poder alavancar a sua riqueza em algum lugar. A natureza generosa atrapalhava, porque se torna meio indolente, vagabundo, vagabundo também é uma expressão que dá muito. E o Oswaldo Cruz e a geração dele diziam que isso não é um problema. O problema é que esse cara tem verme, é vermenosa, esse cara tem, ele está doente. Isso fez que um debate grande na intelectualidade, que mudou a noção do que se olhava o Jeca Tatu. Monteiro Lobato, tudo vai mudar a ideia. O Jeca não é assim, ele está assim. Então, coloca latrina, coloca calçado, coloca energia elétrica, nesses lugares, você vai ver que muda, muda muito. A gente está perdendo de goleada, e dá uma tristeza, porque a gente perdeu a noção do todo. A gente perdeu a noção de projeto de país. A gente, o sujeito pequeno empresário, acha que vai lucrar com uma reforma trabalhista, e uma reforma da Previdência. Ele vai perder consumidor. Os caras estão criando um cartarino sem consumidor agora. Aí é uma contradição nos termos, entendeu? Então, estão diminuindo o consumo. O dinheiro da aposentadoria, como variante, vai direto para o consumo, com o caderno do neto, para o uniforme, para comprar o pão. Os caras querem reduzir o cenário, rebaixar tudo, acabar com toda a forma de ativismo, com todos os sindicatos, com tudo. E você fica todo mundo ganadinho. Os caras estão criticando essa corda. E as pessoas não estão vendo. E não tem jeito. O PIB está descendo, a criminalidade vai aumentar, a violência vai aumentar. A miséria está grande aqui e, por exemplo, nas grandes cidades americanas. Apesar de toda a pujança econômica que o cerca, os sem-terno, os romulestes estão lá. Você aumenta a produtividade, mas isso não aumenta o salário. Você aumenta a tecnologia, mas a tecnologia retira o emprego. Então a gente precisa de repactuar as relações no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Quando se acaba o multilateralismo e se joga para os acordos bilaterais, você faz uma tremenda covardia. Você põe os Estados Unidos para que você é com dúvidas. No mundo de ladraria, com duas, talvez tenha uma pequena chance. Você precisa de um novo plano macho para repactuar tudo. Para dizer, olha, o capital não pode se mover no mundo como ele se move, não pode ganhar dinheiro como ele ganha, o capital tem que ser, adorou a história da herança ser capturada pelo Estado. Eu lembrei, tem um teórico americano que fala assim, se você fosse colocado em uma situação de tamanha ignorância, todos nós aqui, fôssemos colocados em uma situação prévia, antes de entrar no mundo. E aí, dizer assim, escreve aí como é que você quer que esse mundo funcione. Você não sabe em que local você vai cair. Não sabe se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é na Índia, se é nos Estados Unidos, se é em Guarabora, no Nordeste, em São Paulo, você não sabe o que é. escreve aí debaixo do véu da ignorância como é que você quer que se organize esse mundo. E aí você vai ver que muitos poucos vão arriscar dizer que eu quero um mundo desigual, porque ele pode cair do lado errado. Ele pode cair do lado errado. Então você pode... As pessoas querem um mundo mais solidário. As pessoas querem... Ninguém quer sair com medo à noite. Ninguém quer... Agora é medo de qualquer hora. Ninguém quer isso. Então, o Estado, o papel do Estado tem que ser retomado para interferir positivamente nessa coisa. O Estado tem que ser algo que proteja a vida, proteja o bem-estar social como prioridade antes de qualquer segmento econômico. Portanto, as políticas sociais têm que ser pensadas também na relação Estado, desenvolvimento e demandas de políticas sociais. Isso tem que ser pensado junto. E as políticas sociais têm que alavancar o desenvolvimento como eu estava descrevendo a questão do complexo industrial, econômico, da saúde. Se a gente força a transferência de tecnologia, a gente cria emprego aqui. A gente cria. É fundamental fortalecer o mercado eterno. é fundamental. Sem ele, a gente está caminhando para um modelo que é de comodos e de agronegócio e minério em que a gente fica com veneno, com câncer, com nossos lençóis freados todos poluídos. Ficamos com a cratera, com as sequelas para os nossos mortos, com o rio, o rio morto, a bacia hidrográfica toda morta e os caras ficam com lucro. E a gente manda um navio para a Ásia de soja ou de minério e recebe uma caixa de fósforo de chique. Um celular, acho que um vagão daquele de minério bruto, acho que não se não equivale ao celular. A gente está vivendo uma coisa assim. Então, a gente precisa que o Estado seja o produtor de um projeto civilizado. Que isso seja o guia dentro dessa história. Agora, um Estado laico, um Estado que, zelando pela maioria, não esqueça dos mais vulneráveis, das minorias, um Estado que abra voz, a pluralidade dos pensamentos. Isso que a gente requer. O que a gente está vendo aí não é nada é o contrário disso. Não dizia assim, teoricamente, a livre concorrência, o objetivo final da livre concorrência é o monopólio. É isso que dá concentração de renda. O objetivo final da livre concorrência é eliminar o outro e ganhar um monopólio. e eu brinquei com os amigos como é que você imagina que é o paraíso neoliberal. Como é que é isso? Lá, lá, todo mundo, assim, é meritocracia, Deus é o grande empreendedor, todo mundo se acotovelando, tem lugares melhores. Como é que é isso? porque existe um problema na cabeça das pessoas. Imaginam um paraíso igualitário, às vezes, e aqui na Terra é uma coisa totalmente... Então, é o cristão que faz a arminha. É o cristão que vai lá defender a custa e as maiores barbaridades. A gente está sendo vítima no Brasil de uma elite predatória, parasitária, venal, que não tem compromisso com a nação, não tem compromisso com o futuro. É um negócio imediatista, é sacar, é um putim. A gente está sofrendo um sequestro do Estado. A gente está sofrendo um sequestro da coisa pública. E a gente olhando um pouco para trás, a gente imaginava que a gente ia chegar lá e a sua bandeira ia ter mais bandeiras lá. Isso dá tristeza mesmo. Ia ter muito mais bandeiras em cada novo campo descoberto. A gente imaginava a grana do pré-sal indo para a educação, indo para a saúde, mobilizando, fazendo essa coisa toda. a gente está vendo uma coisa difícil de acontecer. Quando eu falei daquele gap entre produção de conhecimento e mercado, se você olhar a história do Brasil, lá de 30 para cá, aí você começa com a criação da siderurgia nacional, companhia siderúrgica nacional, você começa com a Vale. Olha só, Vale e a siderurgia nacional e a siderúrgica, elas estavam associadas. Aquilo era um projeto. Não era uma iniciativa aqui e outra lá. Aquilo era um projeto. A Petrobras, a Eletrobras, tudo isso fazia parte de um projeto. A Embraer, a Embrapa, que mudou toda a questão agrária brasileira, não só para o agronegócio, mais para a agricultura familiar, aonde a empresa privada não entra, quem entra no Estado e faz. E essa ligação, a Petrobras, se envolve e está ligada à atividade dela, a Embrapa está ligada ao mercado dela, a Fiocruz pode estar ligada ao SUS. Isso não quer dizer que vai anular a iniciativa privada. Não é nada disso. Não é nada disso. Até ajudar. Até ajudar a iniciativa privada. Não está se propondo aqui nada do outro mundo. Então, isso também está sendo menado. O quê? Esses caras, eles sabem, um capital que é volátil, eles sabem que eles têm volatividade. E aí, às vezes, precisam lastrear em alguma coisa concreta. O concreto é o campo de petróleo. O concreto é a empresa construída assim, com suor, com todo o investimento que você vai pegar. Esse é o concreto. Então, eles estão tirando do Estado a capacidade de reagir. Estão tirando do Estado a capacidade. foi isso que fizeram passar a Embraer para a POE. A POE era concorrente em alguns segmentos, perdia para a Embraer. E aí, você olha assim, o BRICS. O BRICS era uma promessa fantástica, porque, se você olhar, o que é o BRICS? São países de extensão territorial imensa, todos eles banhados pelo marco, três deles com acesso à energia atômica, inclusive para fins pélicos, todos eles com muito recurso natural e resolviam fazer um banco. E tem mais, eles têm metade da população mundial. Se você jantar à Índia, à China, tem um mercado imenso. Isso é insuportável para os interesses americanos. Não suporta os americanos. Estou falando do Estado americano, como é que, guiado pelas empresas americanas para fazer isso. Então, vai arrebentar no lado mais fraco, no sentido, podia ser a África do Sul, mas não interessa. Interessa o petróleo que interessa meter a mão no aquífero, no niópio, em toda a riqueza da biodiversidade, não só da Amazônia, mas do Cerrado. A gente tem essa coisa. Temos uma costa imensa e a gente arranjou uma elite que se propôs a ser vendida na ditadura militar que produziu barbaridades, produziu barbaridades, fez tortura, matou gente. A gente não tinha uma coisa dessa. Foi na ditadura militar. Não estou aqui defendendo a ditadura militar. Não estou aqui exerco a ditadura. Mas, mostrando que ainda tinha lá algum interesse nacional a ser defendido. porque você lembra que foi nessa época que o mar de 200 milhas foi a contra gosto dos Estados Unidos foi estabelecido. o negócio de Angra 1, Angra 2 ficou a Alemanha também, foi a contra gosto dos Estados Unidos. O Brasil nunca, apesar de ser parceiro dos Estados Unidos, não rompeu as relações com a União Soviética. Ao contrário, reestabeleceu relações com a China, apoiou, em alguns casos, a descolonização africana. Então, existia uma política externa que não é essa loucura que está aí. Existia uma política externa que dizia assim, nós estamos juntos contra os soviéticos, mas cada um está cuidando do seu projeto. Isso parece que acabou. A gente precisa retomar essa coisa e ficar a bandeira lá. Vamos lá pegar, vamos ver como é que é e retomar essa coisa. Eu acho que eu fico por aqui dizendo novamente a gente tem que construir um projeto país, retomar construção um projeto país e que esse projeto tenha um ponto central, prioritário, o bem-estar social como guia. e que a gente pode, via políticas que atendam demandas sociais, alavancar o desenvolvimento. É isso. Aplausos 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 Obrigada.